Fala galera do canal Tecnologia Ativa, hoje quem fala sou eu novamente o Pedro, pessoal Como vocês estão vendo, hoje eu vou estar trazendo um stock ROM do L40, uma versão do modelo de número de série D175 Lembrando que só funciona do modelo LG L40 a versão D175, vocês podem ver atrás do aparelho a versão do seu smartphone, certo? Atrás da bateria, então se for um aparelho diferente, nem tente que não vai funcionar Lembrando que essa instalação da ROM, é só apagar todos os arquivos e melhora drasticamente o desempenho do celular Melhora de uma maneira bem eficiente, bem prática mesmo Porque ele vai apagar tudo que tem e o aparelho vai ficar zero, novo Como se tivesse acabado de vir da loja, com a Stock ROM certo, instalada e é isso aí mesmo Enfim pessoal, a gente já está perdendo muito tempo, o problema é soltar logo a vinheta Música Bom pessoal, aqui está os arquivos que a gente vai usar no vídeo, certo? Todos vão estar na descrição do vídeo, certo? Na descrição, qualquer coisa vocês baixem Esse primeiro arquivo pessoal é a ROM Que a gente vai usar no processo da instalação O segundo arquivo é os drives, certo? Sem os drives não vai ter como A gente Instalar a própria ROM no aparelho Vamos instalar ele Vocês pressionam no outro lado do mouse e executem ele como administrador E espero aguardar um pouquinho para fazer a instalação A instalação é bem simples dos drives Vai carregar uma barrinha verde O progresso da instalação da ROM Vocês clicam em avançar Depois próximo E next instalar A instalação é bem simples pessoal Eu não vou estar fazendo ela porque eu já fiz, certo? Por isso que eu vou estar cancelando Mas a instalação é bem simples mesmo, não tenho o que fazer Após você ter instalado a ROM e ter baixado a ROM E ter instalado os drives Perdão Aí vocês vão agora E abrem o Flash Tool E o íconezinho vermelho vocês executam como administrador O íconezinho vermelho do Flash Tool Espera carregar a ROM E agora ali vocês vão selecionar o modo Vocês vão colocar CDMA E o produto modo Vocês vão colocar Diag Na pastinha ali pessoal Vocês vão selecionar a ROM, certo? A ROM que a gente acabou de baixar Aquele arquivozinho Branco Vocês vão colocar ali na pastinha Feito isso Vocês vão agora Colocar o aparelho em modo da Uber Ok? Como eu disse A bateria tem que estar Acima de 50% Certo? Para uma segurança na instalação da ROM Feito isso pessoal Vocês vão apertar agora As seguintes combinações de botões Volumes para cima E conecta o cabo USB Conforme você está vendo aqui no vídeo Aperta o volume para cima Coneca o USB Ele vai ligar Assim que ele ligar Vocês continuam pressionando Até aparecer essa telazinha Defineware Update Que é uma atualização Que o aparelho vai receber Para ficar com o estoque É um de fábrica Vocês clicam agora em CSE Flash E depois Start E aguarda Que vai aparecer outra configuração Um país Você coloca Different Country E linguagem Você coloca Português Brasil E dá OK E a instalação vai começar Feito isso pessoal É só esperar Se você instala os drives com sucesso E você baixou a ROM Você selecionou a ROM E fez esse passo a passo Pode ter certeza Que vai dar certo OK? Eu vou estar encerrando o vídeo agora Para não ficar muito longo Mas podem fazer aí Mas podem fazer aí tranquilo Que isso vai dar certo Sem mais delongas Qualquer dúvida Eu falo nos comentários aí Auxiliando todo mundo Os links vão estar na descrição E eu venho pedir para vocês Para vocês se inscreverem Para me ajudar O canal está crescendo bastante Eu estou gostando de ver Eu estou trazendo mais vídeos Para ajudar todo mundo De uma forma geral É isso aí pessoal Se inscrevam no canal Compartilhem ele Para chegar para o seu amigo Vai que ele tem um LG Que não está funcionando E ele não tem dinheiro Para ir na assistência É aí A solução está aí Se você gostou do vídeo pessoal Eu vou estar também Disponibilizando O link Abaixo aí na descrição Também em Paypal Ou seja Se você quiser doar Qualquer valor Em quantia de Sei lá 2, 3, 5, 10, 20 1 milhão Eu vou estar aceitando Aí de coração mesmo Para Para eu trazer mais vídeos Porque é uma forma de Bonificação que eu tenho E ganhar um ganho E tirar um ganho a mais Aqui no canal Beleza Vou ficando por aqui galerinha Fui, valeu Abraço